Olá estudantes da segunda série, neste vídeo vamos falar sobre Olavo Bilac, poemas e poenesia parnasiana. Olavo Bilac, o poema de Olavo Bilac, a relação de tema e título, figuras de estilo, com uma ênfase especial na metáfora, e as características então do parnasianismo. Faremos a leitura do poema Profissão de Fé, de 1888, vamos estudar os efeitos de sentido, lembrando que o parnasianismo, coloquei até uma imagem aqui, tem uma inspiração na mitologia. As características do parnasianismo e os aspectos conteudísticos do parnasianismo. Aqui nós estamos com a facsimile, a capa do Parnassi Contemporâneo. Então, quais as características que vamos ver? Vamos ver o objetivismo e o racionalismo. Então, em oposição ao que os românticos faziam, que eles eram subjetivos e sentimentalistas. A valorização da cultura clássica, inspiração nos clássicos, no mundo do parnasio. A linguagem culta, refinada e rebuscada. O que é uma linguagem culta? Refinada são as palavras bem eruditas, as palavras que têm um significado bem difícil, às vezes, de você entender no poema. Refinada são palavras que não são do dia a dia, não são coloquiais. São as palavras, como a gente costuma dizer aí na gíria, difíceis. E rebuscada são as palavras que trazem um tom mais formal para o poema. A oposição ao romantismo, que significava o quê? Eles têm o predomínio da razão. É a poesia feita com a métrica perfeita. Elementos de análise. Então, aqui a professora colocou, claro que não dá para ler, mas se você aí acha que tem uma letra mais ou menos, essa é a do Olavo Bilac, é o original dele. Então, eles escreviam assim. Perceba também aqui, aqui é um soneto, dois quartetos e dois terceiros. Então, nesses elementos de análise, a gente vai observar as rimas, os tipos de rimas, as figuras de linguagem como comparação, metáfora, a perfeição formal, a forma do poema, o número de sílabas métricas, tudo direitinho. Aqui a gente colocou uma imagem de um vaso grego, para você lembrar, então, que a cultura grega influenciou essa estética parnasiana. É muito importante, às vezes, a gente ter essa questão da imagem, né? O que é essa cultura, né? O que vem nos falar isso? Era a arte pela arte. O preciosismo vocabular, as palavras com um significado bem difícil, o lema arte pela arte e a obra literária é o resultado do trabalho do artista, né? O artista se compara a um artesão. O poeta é um artesão. Neste vídeo, então, nós falamos sobre poemas, Olavo Bilac, metáfora, parnasianismo. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.